Eu posso ter a moeda em BRL, no caso real, ou em dólar, e drill down. Tem drill down também aqui, tá? Tem drill down. Então tem drill down, tá? Se não tivesse drill down, podia fazer um bookmark, né? Se fosse só o gráfico aqui, podia fazer um bookmark, né? Só que tem drill down, né? Tem drill down aqui por mês. Tá bom? Então eu quero permitir o cara fazer a moeda. Vou mostrar o número em BRL, em real, ou em USD, dólar. Essa é boa. Essa é boa, viu? Vamos abrir aqui. Mudar a moeda. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir. Já abriu. Vou explicar aqui os dados, tá? Vou explicar os dados. Deixa eu explicar os dados aqui. Olha só. Esse aqui é meu dataset, né? Esse é meu dataset. Aqui o cenário é o seguinte, é produção de minério, de minério, tá? É produção de minério. Eu tenho o meu realizado. Eu já tenho uma medida aqui que eu vou mostrar. Vou mostrar, tá? Então eu tenho uma medida aqui, ó. Meus valores aqui na realizado estão em dólar. Tá tudo em dólar, tá? Tá tudo em dólar aqui. F, cadê? F realizado. Tá? Então esses valores aqui, tá em dólar. Volume, né? Tá em dólar, tá? Então aqui eu tenho o volume. Aqui é um volume em determinada unidade, que não importa. Aí na minha de minério, eu tenho o valor, o preço da unidade, né? Da unidade de volume em dólar, em USD, né? Beleza? Tem o preço em USD. Tem o preço aqui em dólar, tá? E eu tenho uma tabela de cotação, tá? Eu tenho uma tabela de cotação. Então eu tenho uma tabela de cotação aqui que tá até, não precisaria, né? Mas tá até pegando desde 1970, não precisaria, né? Porque são dados de 2000 e... Deixa eu ver o meu realizado aqui. É dado de 2000 e... Dados de 2016, tá? Minha f-cotações, eu podia até dar um filtro nela aqui. Cadê minha f-cotações? Minha f-cotação aqui. Minha f-cotação não precisaria disso tudo. Deixa eu ajeitar minha f-cotação aqui. Só pra deixar bonitinho, tá? Deixa eu dar um transformar aqui, ó. Só pra ajeitar aqui minha f-cotação aqui, né? O ano aqui eu posso botar maior que ou igual, maior que ou igual, maior que ou igual a 2016, tá? E eu só quero aqui... Eu quero só a mês-ano, tá? Vai estar na granularidade. É a cotação mensal, né? É a cotação mensal. Então eu não quero isso. Eu quero só a mês-ano. Porque isso vai relacionar com a de calendário, tá? Então tá aqui. Vamos fechar e aplicar. Então tem o meu realizado. Tá tudo em dólar. Tenho minha tabela de cotação, né? Ou seja, duas colunas só. Mês e cotação do outro mês. E cotação do dólar naquele mês. Só isso, né? Mês e cotação do dólar naquele mês. Só isso, ó. Mês-ano, né? Mês-ano e cotação do dólar naquele mês-ano, né? Aí, ó. Minha cotação se relaciona com a de calendário, né? Tá um relacionamento muitos pra muitos, né? Mas não tem problema, né? Porque a dimensão, minha de calendário, filtra o fato, né? O fato é a f-cotação, né? Aí é a questão de granularidade, né? Porque o meu mês-ano vai se repetir aqui, né? Beleza? Eu tenho... O realizado tem uma meta também. Tem uma meta. A meta também é em dólar, tá? Então eu tenho... O meu valor, que é... Na realizado, é o volume vezes o preço, né? Vezes o preço em dólar. Né? Eu tenho a meta, que é o meu volume, vezes a minha... Na minha meta, né? Meu volume de meta, lá na Fmetas, vezes o meu preço, né? Minha meta é pro volume, né? Vezes o meu preço em dólar. Aí eu quero mostrar no gráfico... É... Que ele faça conversão, né? Que ele faça conversão. Deixa eu botar o gráfico básico aqui. Ó, o gráfico básico, né? É... Ano. Ano. Mês a breve. Vamos botar o mês a breve aqui. Aí o valor SD e a meta na linha. É isso aqui, né? Meu gráfico é esse. Meu gráfico normal é esse, né? Em dólar. Aqui tá em dólar, né? Aqui está em dólar. Tira isso aqui. Aqui está em dólar. Aí eu quero converter, né? Eu quero converter isso pra Brasil, pra real. E eu quero que o cara... Permitir, né? Que o cara escolha em qual moeda ele quer ver. Beleza? Qual moeda ele quer ver. Tá? Eu vou fazer primeiro os cálculos aqui. Vou criar um outro gráfico aqui. Embaixo, vou criar um outro gráfico. O mesmo gráfico, só que em... Em real, tá? Em BRL. Fazendo as conversões. Tá? Criar o mesmo gráfico aqui, só que em BRL. Vou começar por tabela. Vou começar por tabela. Vou botar em tabela, né? Vou botar em tabela só pra gente... Em matriz, né? Só pra gente ver os dados. Aí depois eu mudo pra gráfico, tá? Isso é só uma forma didática da gente fazer. Eu vou fazer o mesmo gráfico aqui, em BRL. Pra depois eu mostrar como pode fazer o botãozinho pra alternar. Em um gráfico só, alternar. Se quer ver em real ou dono, tá? Mas de forma didática, primeiro eu vou replicar esse gráfico de cima em um gráfico em BRL. Beleza? Beleza, né? Então, vamos lá. O que é que eu quero aqui? Eu quero o ano. Vou botar em uma matrizinha só pra gente visualizar melhor, tá? Ano, mês. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, tá? Beleza. Então, vou criar aqui uma outra tabelinha aqui de medidas BRL. Só pra organização, tá? Vou criar aqui uma medidas BRL, né? Pra ser as medidas de conversão, né? De conversão pra real. Então, eu quero, minha medida que eu quero é o valor em BRL, né? Eu vou botar aqui meu valor em dólar. Ó, opa, ele dá uma travadinha, né? Meu valor em dólar é esse, né? Eu quero converter isso, né? Então, em janeiro de 16, em janeiro de 16, qual era a cotação do dólar, né? Era 3,87, né? Era 3,87, né? Então, como é que... Então, se eu quiser passar isso pra real, eu multiplico esse valor aqui, né? Eu multiplico meu valor em dólar por 3,87, né? Eu já tenho uma medida aqui, ó. Soma a cotação, né? Soma a cotação é simplesmente o sum lá da cotação, tá? Então, vamos criar aqui. Cadê? Medidas BRL. Vamos lá. Nova medida. Eu vou criar aqui valor BRL. Então, se eu pegar meu valor em dólar e multiplicar por minha soma a cotação, eu tenho meu valor em BRL, né? Meu valor em real nesse mês aqui de janeiro de 16, né? Não é isso? Então, foi 80 mil reais, né? Foi 20 mil dólares em janeiro de 16, que equivale a 80 mil reais. Tá. Só que no nível de ano, olha só. Tá certo isso aqui pra o ano. Então, mês a mês tá certo, né? Mês a mês tá certo. Ele tá pegando o valor em dólar e multiplicando pela cotação daquele mês, né? Multiplicando pela cotação daquele mês. Por que tem essa medida aqui? Eita. Soma da cotação é simplesmente a cotação dessa coluna aqui de cotação, né? Aí, no contexto de filtro, ele vai filtrar pra o mês, né? Pra o respectivo mês aqui. Tá. Só que a nível de ano tá certo. O que ele tá fazendo a nível de ano, né? Ele tá pegando esse valor aqui do ano em dólar e multiplicando por essa soma de cotação do ano todo, de 2016 todo, né? Ele tá somando isso aqui tudo até aqui, né? E, sei lá, quanto daqui? Dá uns 20 aqui, sei lá. 30. Tá 30. 30 vezes o... Esse cara aqui, né? Vezes o valor do ano. Tá errado isso, né? Tá errado, né? Tá errado isso, né? Então, no nível de mês, a gente tá vendo que tá certo, né? No nível de mês, tá certo. Mas no nível de ano, isso tá errado, né? No nível de ano, qual seria a resposta, né? A nível de ano? Seria a soma dos meses, né? A soma dos 12 meses, né? Convertidos pra real, né? Então, eu converto cada mês pra real e meu valor do ano em real é a soma dos meses, né? Convertidos. É isso, né? Então, eu vou ter que fazer um ajuste aqui no meu valor BRL. Então, esse cara aqui é minha... Vou criar aqui, vá ver valor nível mensal. Valor no nível mensal é esse, correto. Beleza, tá certo, né? Só que no nível anual, é outra história, né? É a soma dos meses, né? No nível anual, é a soma dos meses. Vá ver... Vou até trocar aqui, tá? Valor BRL, nível mensal. Valor BRL. Valor BRL, nível anual. No nível anual é quem? É a soma dos meses, tá? E como é que faz isso? SunX. SunX. De quem? Mês a mês, né? Da... De calendário. Opa, faltou... Faltou o quê? O que ele tá dando desse... SunX da... Ah tá, Vélios aqui, né? Vélios, da... De calendário. Qual é a coluna da de calendário que identifica o mês? Né? O mês e o ano, né? Pode ser o classificador mês-ano, né? Pode ser aquela... Aquela que a gente usa pra classificar o mês-ano, né? Nossa coluna de classificador mês-ano é a identificação do mês e ano, né? E aí eu quero o quê? Qual é o produto que eu quero aqui? Eu quero essa continha aqui, né? Então eu quero ir lá no meu mês-ano, fazer essa continha aqui e no final somar. Beleza? Aí agora eu preciso, né? Ver resultado, eu preciso identificar em qual contexto eu tô, né? Se eu estiver no contexto de mês, me dê meu nível mensal, né? Se eu estiver no contexto de ano, me dê meu nível anual, né? Então se Easy Scope, né? Easy Scope a gente vê, checa o contexto, né? Então se eu estiver na de calendário mês, né? Mês, o nome do mês, me dá a nível mensal, né? Se ele não estiver no nível de mês, então obrigatoriamente é porque ele tá no nível de ano, né? Considerando que a gente aqui quer fazer um gráfico só, não quer ir no nível de dia, né? Tem esse requisito, tá? Tem esse requisito, eu quero ano e mês, tá? O requisito é esse. Beleza? Então eu vou dar um return no meu resultado. Então, ó, mudou, né? Então já mudou aqui, ó. Então 2016, 1.092.000 é a soma de janeiro a dezembro de 16. 1.146.000 é a soma de janeiro a dezembro de 17, né? Então, meu valor convertido pra BRL agora tá aqui. Beleza, beleza. Eu tenho a meta também, né? Eu vou fazer a mesma coisa com a meta. Mesma lógica com a meta. Eu posso até copiar e colar. Posso até copiar e colar aqui. Chamar de... Chamar de meta BRL. Aqui, ó. E vai ser valor aqui. Vai ser meta. Trocar tudo pra meta. E trocar a coluna de... De valor USD aqui é meta USD, né? Eu pego minha meta em dólar e quero trocar ela pra BRL, né? Pra real. Então, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui, né? Então, minha meta BRL é essa, né? Então, agora, se eu quiser replicar esse gráfico aqui traduzido pra BRL, seria eu pegar isso aqui e eu troco, né? Onde tá valor USD é valor BRL. E onde tá meta USD é meta BRL. Tá. Mas ainda não é isso que a gente quer, né? Ainda não é isso que a gente quer. Então, separador aqui. É isso que a gente quer? Não, né? Ainda não, né? Então, beleza. O de baixo é BRL. É em Brasil, né? Deixa eu só conferir aqui se tá tudo certinho. É isso aí. 1.407. 1.1.23. Beleza. Então, em cima eu tenho o cara em dólar, né? Com drill down. Embaixo eu tenho o cara em BRL com drill down, né? Se não fosse o drill down, né? Dá pra fazer um bookmark, né? Pra trocar. Um botãozinho aqui pra trocar, né? Exiba esse gráfico. Ou exiba esse gráfico, né? Daria, né? Só que, né? A gente vai fazer de um jeito mais sofisticado aqui. Agora, de um jeito mais avançado, que é com o calculation group, né? Com o calculation group. Porque, por causa do drill down, né? Acho que não dá pra fazer com o bookmark, né? Então, a gente vai fazer isso por calculation group. Vai ser um gráfico só, né? Vai ser um gráfico só. Eu vou abrir outra página aqui agora. Vou chamar de grupo de cálculo. Então, vai ser um gráfico só. Vou pegar só. Vou pegar esse filtro aqui e jogar lá também. Não é isso que a gente quer. A gente não quer dois gráficos. Então, a gente tem um gráfico só. E permitir o cara escolher a moeda, né? Por um filtro. Então, vou copiar e colar esse de cima aqui. Vai ser só ele. Então, o que a gente quer? A gente quer só ele. Vai ser só esse aqui. Vai ser só esse cara aqui. E aí, vai ter um filtrozinho aqui. I, BRL. E de USD. Aqui tá a USD, né? O padrão tá o USD. Quando o cara clicar aqui, ele muda tudo pra BRL. Muda tudo pra esse valor. Os valores desse gráfico de baixo aqui, né? Que a gente fez aqui de forma separada. Só pra ser didático, tá? E agora a gente vai fazer ele de forma valendo, né? De forma valendo. Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Ferramentas externas. Editor tabular. Então, tem que ir no tabular editor. Se não tiver, baixa, tá? Bota no Google. Editor tabular. E baixa ele. E aí, vai lá. Aí, automaticamente, ele vai para ferramentas externas. Então, eu vou em tables, tá? No lugar de todo tabular, ele já tá linkado automático. Ele já linka automático, né? Com o nosso dataset. Hum, já tem até aqui. Peraí, deixa eu fechar esse cara aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui e abrir de novo. Zé Roberto. Ulisses. Tem até... O que é isso aqui? Quem disse que eu fiz isso? Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vou apagar. Deixa eu apagar e salvar. Beleza. Zerei ele. Vamos lá. Não é o teu tabular agora. Fui no teu tabular, que se não, se não tiver, você bota no Google e baixa. Então, em tabelas aqui, ó. Você vai em tabelas e dá um new calculation group. Aqui é o novo grupo de cálculo, tá? Eu vou chamar de mudar moeda. Mudar moeda, tá? Eu vou adicionar um novo item de cálculo, que eu vou chamar de USD. E um outro item de cálculo, que vai ser o BRL. E o nome desses itens vai ser... O name vai ser moeda. Pronto. Então, o que é que vai acontecer, né? Então, esses itens de cálculo, né? É o que vai lá no relatório, né? Isso aqui que vai ser os filtros. USD e BRL é o que vai aparecer lá como filtro. Quando eu filtrar o USD, ele vai executar determinada ação. Quando eu filtrar o BRL, ele vai executar outra determinada ação. Quando eu filtrar o USD, né? O que é que ele vai fazer, né? Ele vai reaplicar isso aqui. Quando eu filtrar o USD, ele não vai fazer nada, na verdade, né? Quando eu filtrar o USD, não é para ele fazer... É para... Já está o USD, né? Já está em dólar. Então, não é para ele fazer muita coisa aqui. Deixa eu só mudar essa linha aqui para a preta. Então, o grupo de cálculo, ele sobrescreve medida, tá? Então, quando o filtro for o USD, a medida... Eu tenho duas medidas nesse gráfico, né? Eu tenho duas medidas. Então, eu tenho que checar o seguinte. Quando ele for o USD, eu tenho que dizer para ele... Na medida, valor o USD, mantenha valor o USD. Na medida, meta o USD, mantenha meta o USD. Eu só tenho que dizer isso a ele. Por quê? Porque já está em dólar, né? Porque o valor o USD já é dólar e o meta o USD já é dólar. Então, esse é o mais fácil. Então, eu tenho que fazer um... Vamos ver aqui. Então, eu tenho que ver. Se a medida for a medida selecionada por valor o USD, mantenha valor o USD. Se for a da meta, né? Meta o USD, mantenha meta o USD. Então, a gente pode usar um switch. Aqui escreve DAX normal, tá? Só não tem... Só não tem o IntelliSense. Aqui é na raça, tá? Não tem dicasinha, não. Não tem IntelliSense, não. Então, switch through, tá? Eu vou checar qual medida está selecionada, né? Is Select Misery, valor o USD. Is Select Misery, valor o USD. Switch through, Is Select Misery, se a selecionada for valor o USD, me retorne valor o USD. Aí, se não, qualquer colar aqui... Meta USD... Tem que escrever certinho aqui, tá? Me retorna... Meta USD. Só isso. Essa medida aqui, esse item de cálculo aqui, vai checar isso. Ele vai fazer... É um if isso aqui, tá? É só um if. É só um switch que faz um if por trás, né? Quero ver qual dos dois é verdadeiro, né? Quando esse for verdadeiro, ele me dá o valor USD. Quando for na meta, ele me dá o meta USD, tá? Porque se eu chegasse aqui, simplesmente, e dissesse valor USD, se eu simplesmente fizesse só isso aqui, ele vinha aqui, ele ia fazer o quê, né? Ele ia... Quando eu filtrasse... Quando eu botasse o Se Select Unite USD, a minha meta ia ficar igual o valor USD. Aí, por isso que eu tenho que fazer esse check antes. A minha meta ficaria igual... Ele substituiria todas as medidas pra... Todas as medidas da tela, inclusive. Da tela, do relatório, da página, pra valor USD. Aí, por isso que eu tô fazendo o check aqui, pra ele substituir a medida certa, né? Quando for valor USD, é valor USD. Quando for meta USD, é meta USD. Tô dizendo isso. Beleza. Tá. Pra esse cara foi mais simples, né? Agora, pro BRL, né? Pro BRL, aí já complicou um pouquinho, né? Pro BRL, deixa eu ver como é que a gente faz. Eu tenho o... É a mesma lógica, né? Eu tenho o valor BRL, tenho o meta BRL, né? Então, vou dizer o seguinte, né? Pro BRL. Quando for meta USD... Quando for valor USD, então, quando eu filtrar BRL aqui, lembrando, vai ter dois filtros, né? USD e BRL. O que ele vai fazer quando selecionar USD, a gente acabou de explicar. Agora, o que ele vai fazer quando selecionar BRL, é exatamente isso aqui. É o que eu vou dizer agora. Quando for valor USD, troque o valor BRL. Que a gente vai calcular lá. Não vai nem pegar esse valor BRL daqui. Vai ser de lá. Vai fazer lá no tabula E. Então, eu fiz ele aqui só pra ser de dado. Onde a medida for meta USD, substitua por meta BRL. Pronto. A filosofia é essa. Beleza? Então, eu posso. Eu vou fazer esse cálculo lá, direto lá. Vou jogar pra lá isso. Vou jogar isso já pra lá. Vou jogar pra lá já. Jogo isso pra lá. Joguei pra cá. Vou na de meta. Porque eu quero fazer o cálculo todo lá. Essas medidas aqui, eu não precisaria ter criado. Criei só didaticamente. Aqui, vou jogar pra cá. Então, eu joguei pra cá. Não, resultado. Aqui, não. Ainda não. É, deixa resultado. Peraí, peraí, peraí. Vai ver resultado valor BRL. Então, aqui é resultado. Cuidado aí com a nomenclatura, né? Valor BRL. Então, eu juntei. Estou juntando tudo em uma medida só. Resultado. Meta. BRL. Então, copiei e colei pra cá. Criei minhas variáveis, né? Então, meu valor BRL nível mensal, né? É o que a gente já fez lá. O meu nível anual é o SAMX, né? E o resultado do valor BRL, ele vai checar, né? Se tiver no contexto de mês, ele retorna a minha variável nível mensal. Se tiver no contexto... Se não tiver no contexto de mês, é porque está no contexto de ano. Então, ele retorna a minha variável a nível anual. Tá? Aí, mesma coisa pra meta, né? Meta BRL nível mensal, mesma coisa. Nível anual, mesma coisa. E o ver resultado meta BRL é a mesma coisa, né? Checar o contexto, né? Se tiver no contexto de mês, ele retorna a meta do mensal. Se não, é porque está no contexto de ano, ele retorna a minha meta anual. Aí, agora, eu vou checar. Eu vou dar um return. Pra quê? Pra eu checar, né? O select, o e-select measure, né? O e-select measure. Eu vou usar o mesmo switch lá. O switch que eu usei com a outra lá, né? Com a da USD. O mesmo switch true lá. Então, se a medida selecionada for... Se for valor USD, né? Se eu tiver na medida de valor USD, não vai ser valor USD, feito o que eu fiz na outra. Na outra, eu só fiz. Se for valor USD, continue sendo valor USD. Aí, agora, não. Então, se for valor USD, me retorna B resultado, valor BRL. Se for meta USD, só tem essas duas medidas no gráfico, né? Aí, eu tenho que checar por essas duas. São as duas medidas que tem no gráfico, né? Se for meta USD, aí, ele me retorna a meta BRL, né? B meta BRL. Beleza? Vamos revisar? Então, o que foi que eu fiz aqui? Calculei a minha... A minha... Meu valor... Meu valor BRL e minha meta BRL. E estou checando. E o meu return checa. Quando a medida for valor USD, não. Troque o meu valor BRL. Quando for meta USD, não. Troque por meta BRL. É só isso que ele está fazendo. A filosofia é essa. A gente fez esse calcão tudinho, mas a filosofia é simplesmente essa. Vamos ver, né? Vamos ver se esse negócio vai... Aqui. Salva aqui. Olha aí. Então, salvei. Como ele... Ele deixou passar, né? Se tivesse um errozinho, algum erro, ele ficaria amarelinho aqui, tá? Ele ficaria amarelinho. Então, passou. Ele pede aqui para atualizar. Ele pede para atualizar. Beleza. Então, o que aconteceu? Quando eu criei aquele calculation group lá, aquele item de cálculo, ele trouxe para cá, né? Cadê? Mudar moeda. Olha aí. Mudar moeda, moeda. Que nome é esse, né? Mudar moeda, moeda. Exatamente isso aqui, né? Mudar moeda. E moeda é o nome da coluna. A gente vai arrastar para o gráfico. O gráfico não, né? Para o filtro aqui. Botar como filtro. Olha aí. BRL e USD, né? Aí eu posso exibir mais bonitinho, assim, né? Na horizontal, né? Olha aí. BRL e USD. Tira o cabeçalho. Vamos lá. Então, esse BRL e USD são quem? São meus itens de cálculo aqui, né? Então, USD é aquela onda, né? Ele vai ver se na medida valor USD é o próprio valor USD. Na medida meta USD é a própria meta USD. E quando eu trocar lá no filtro para BRL, ele vai ver. Quando for a medida, quando tiver na medida valor USD, troque pela medida, vê resultado valor BRL. Que eu já expliquei aqui em cima como é que a gente chegou nisso, né? E mesma coisa para meta, né? Quando for meta USD, troque para ver resultado meta BRL que eu já expliquei aqui em cima como a gente chegou nisso. Beleza? Então, valor USD não mexeu, valor BRL não mexeu porque já é o padrão, né? E BRL, beleza. Trocou, né? Trocou, então. E aí, drill down normal. Pá. 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 Né? Então, aqui o cara o cara brinca à vontade, né? Pá. Obrigado.